o celular da minha esposa não quer funcionar é que a memória tá cheia né a memória dele é fraca ó ó é três celular que tô gravando tá gente não é dois celular não tá eu vou ver por que aqui tá a memória dele não tá funcionando não aqui ó tá o espaço acabou gente esse é uma cadeira de área tranço transforma a sua a sua a sua vai no lixão cara e pega uma cadeira de 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 uma cadeira de de roda e essa aqui é de tomar banho pode ver aqui ó primeiro aqui ó tá vendo aqui ó só desse bracinho aqui só desse aqui na na nessa mão aqui ó ó ó ó ó ó a mesa subindo a mesa subindo é a mesma subindo então não transforma a parte aqui ó e a cadeira é uma cadeira que não tá pronto ainda né que tá tomar banho é uma cadeira de roda de roda tomar banho pra mim né vocês tão vendo aqui né aí você faz isso aqui é de 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 colégio pode ver aqui ó até o até o rádio aqui ó até o rádio aqui vocês tão vendo aqui ó colégio vou lixar direitinho pra você tá vendo isso isso eu dei isso aqui ó tá vendo essa coisa aqui então é assim que se transforma uma cadeira de de área né que vocês tão vendo aqui ó é num compostador você tem que ter tudo aqui ó a lixadeira tem que ter tudo é é é rapaz eu era considerado o maior gêmeo professor pardal senti expedindo por a armazona Primeiro motor que eu fabriquei cortou meu dedo aqui Cortou meu dedo Uma câmara aqui, duas aqui Então, o que que eu fiz? Eu peguei Claro, eu não sei cortar Cortar pra emendar, pra correr, correr Ah, quem é pessoa que começa um filme E passa correndo, gravando E eu não sei não, aqui ó Isso aqui é tudo lixão, vocês vão vendo aqui Depois soldado esparapuso aqui Pra que esse esparapuso aqui, velho? Vou mostrar pra vocês Aí você testa o acabamento aqui Aqui, ó Vou fazer de H De acabamento já Esse aqui é só de H Só pra mostrar como é que você vai fazer aqui, ó Só de H, tá? Só de H, tá? Já tá todo junto Tá pronto, tá? Tá pronto Não tem que fazer mais nada Só o acento aqui, ó Aí que é o que você faz? Aqui tá Aqui ó, cadeira de colégio Que eu já mostrei Cadeira de colégio De carteira de colégio Tudo lixão Vocês podem ver aqui, ó Até sujo aqui, ó Até sujo lixão Toda comida de cupim já Ah, eu como cupim Não, eu como O que tem atrás do cupim Então, isso aqui Cadeira de ar É uma cadeira de De tomar banho Vocês podem ver aqui, ó Ó, ó Tá vendo aqui? Isso aqui eu soldei aqui, ó Ó, ó Passou isso aqui Pra guardar a mesa Pra guardar Só pra cima aqui, né? Aqui, ó Soldei aqui Tá vendo aqui, ó Soldei aqui Nesse braço aqui Transforma-se Uma cadeira de Em belíssima Em cadeira Em cadeira De deficiente físico, né? E coisa aqui, ó Aí Aí Aqui já tá Pronto, cara É questão de agar Cê sabe, né? O esquema aqui Cê sabe o esquema aqui, né? Cara, aqui, ó Ó Ó Tá vendo aqui? Ó Isso aqui que vai fazer Guardar o computador Pra você sair Você vai sentar, né? Você vai sentar aqui Até fazer deficiente Fiz, né? Sabe o que é mesmo, rapaz? Entendeu? É fácil fazer O cara O cara fica Esse pé Como é que faz no computador? Entendeu? Que é deficiente Tudo que tem jeito De colocar a mão A caneta assim, filho Só mexe Isso aqui é de um jeito, cara Ó De um jeitinho, ó Pra fazer Pra deficiente físico, né? Então faça a sua cadeira Pra deficiente físico Transforma a sua cadeira Pra especialista em deficiente físico Então você faz aqui Né? Solta isso aqui Solta o parafuso Vocês tão vendo aqui, ó Solta o parafuso aqui Nesse cano aqui, ó Tão vendo aqui? Esse cano aqui Ah, meu velho Tá mostrando? Eu tô gastando com três camas Três canas aqui, ó Tá vendo aqui? Solta um cano aqui Né? Pra tuxar o parafuso aqui Depois vem aqui Aqui, ó Tá vendo aqui? Emendei isso aqui, ó Curvei direitinho De acordo com Com a altura da pessoa Aí pra Aí pra você Sair de dentro Da Da Coisa Você faz aqui, ó Aí você sai Ah, velho Mas não vai guardar Esse troço grandão? Não Você faz aqui Depois de parafusar aqui O monitor aqui, ó Parafusar o monitor aqui Ó, velho Aí você faz Você faz isso aqui Por ser no bracinho Soldado o cano Aqui no bracinho Você faz isso aqui, ó Se fosse em outro lugar Não tinha jeito de envergar, rapaz Você vê que o troço é mole? Tá mole aqui, ó Ó Você faz isso aqui Pra guardar, ó Guarda aqui, ó Com o monitor Parafusado aqui E o tetrado Então transforma o seu Aqui, ó A cadeira Ó, ó Os dois bracinhos Ah, meu Os dois bracinhos Tá funcionando Tá funcionando Então é assim, rapaz Que funciona, tá? Como é que Como é que você pode Transformar A sua mesa A sua cadeira De área Né? Sua cadeira De deficiente físico Em uma Ó, vocês estão vendo aqui Ó Ó Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Esse aqui Foi soldado aqui Parafuso Aqui, tá vendo aqui? Parafuso aqui E dessa aqui Vocês estão vendo aqui O cano Aí você soldou outro cano No parafuso Pra fazer isso aqui Ah, velho Tá vendo aqui? Pra fazer isso aqui Ó Articular Ah, velho Articula aí Tá vendo aqui? Ó E aqui 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 você coloca Uma Uma Pra você sair de dentro Aqui como é que você vai entrar lá? A pessoa deficiente, né? Tem problema De locomoção Aí você faz isso aqui Para a pessoa sair Da cadeira Da cadeira Daqui, ó Ó, velho Faz isso aí mais Tá gostoso, velho Tá apunhetando Tá apunhetando Tá aqui, ó Aqui É, igual já mostrei Aqui, ó Isso aqui é de um De um colégio, né? De cadeira de colégio Aqui, ó Que legal, cara Aqui vai subir pra cima, né? Pra guardar Então, aqui, ó Os bracinhos Soldado no bracinho Belezinha Então, é assim Mas A pessoa pode falar assim É, velho Mas como é que você faz Isso aqui? Não, rapaz Eu era considerado O maior gênero Professor Pardal Pedindo for essa uma zona Isso aqui é uma mesa De cadeira De computador, claro Né? Aí Depois de Prontinho Que tiver Parafusado Aqui o computador Tudo embaixo Embaixo Você solda um negócio Pra colocar o computador Embaixo Ela tá pronto já lá Ela tá pronto já lá Tá pronto lá embaixo Então Aí você coloca uma tábua Pra colocar o computador, né? E tchau Tchau e benção, cara Tchau e benção E é só andar pela casa fora Fazendo isso aqui, ó Formando Aqui, ó É isso mesmo Né?